Está bem, está bem. Eu até fiquei espantando. Eu, tipo, entrei no Fortnite e tenho aqui numa partida. Eu gelo em tudo. Nego em tudo. E eu, oh, que situação. Espera aí, vou mudar de equipe só. A câmara é que está muito longe de mim. Vou só aproximar mais um pouco. Onde é que tu mais perto? Não, eu meti a câmara mais perto. Porque a câmara está numa mesa à minha frente. Ah, não leva tanto quebra. Não leva a mim. Oi, já sei. Não. Ah, mas não há milagros. Quer dizer, aí há milagros. Mas aqui não. Sou um bom louco mesmo. Não, eu estou a casar. Onde é que tu foste? Foi para o lago. Bem bom. Bem bons. Eu estava para ir para as fãs salgadas e não sei porquê. Mas... Eu também não sabia. Nem eu. Se calhar foi por causa do Natal. Se calhar foi por causa do Natal. Se calhar foi por causa do Natal, senão. Quer dizer, é hoje que tal. Ontem foi a véspera. Ontem foi a véspera. Ontem foi a véspera. Oh, está uma pessoa a ver. Eu não posso ver a live, mano. Porque não. Porque não. Não posso ver a live porque não. Estou. Com o que? Se calhar foi por causa do Natal. E eu coloquei... O que é que eu deixaste de apresentar? Olha todos os meus jogos. Quer dizer... Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu já vejo a live. Espera aí. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. E o que eu comprei também? O boneco de neve. Não, não é. O boneco de neve é. O boneco de neve é. O boneco de neve é. O genevo. É isso. E eu também tenho. Só fui a coloquei da informação. No réservo. Eu deixei. E tenho que me olhar para cima porque a televisão é lá em cima. Ah, já sei o que fazer então. Para colocar a direção. Não. Não, colocar a camara para cima. Você sabe o que eu tenho? O que? Uma fucada. Eu tenho a M4 azul. Olha, mas por que é que tu tens que ir para Torres Tortas e eu tenho que ir para o Tocida? Eu não fui a Torres Tortas. Foste aonde? Não podes, não podes ir a Torres Tortas. Ah, eu estava a falar. Eu fui ao templo dos tumetes. Dos tumetes. Opa, a câmera não está a favorecer muito. A câmera não está a favorecer muito. Não, não. A câmera não é fixe. A câmera é fixe, mas só com a posição dela. Não sei lá. Não sei lá. Vou colocar assim. Se talvez seja fixe. O que é que eu levo? Vira-vira ou uma opção de escudo? Vira-vira. Ah, eu sabia. Só que estava a ver escudo. Também era óbvio, só que está a ver. O que é que eu levo? Nada ou uma opção de escudo? Não sei lá. Nada. Nada de escudo e essas coisas. Porque eu ainda vou apanhar a luta mais. Ah, eu pensava que era nada, nada. Ah, então? O que é que pensava que era? Nada de nadar? Não. Nada de ser luta sem luta. Ah, eu sei. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, mas eu sei. Ah, eu sei que eles estão com eles. Quanta? Eu estava lá pra lá pra lá, mas eu não vou pegar essa água, não? Ah, sim. Eu tenho que ir. Ah, mas eu sei. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Olha, ganhei presentes É presentes na vida real? É presentes num fortnite? O que é isto? Só presentes Já vim buscar aqui Isto é coragem, eu tenho o meu luto cheio Por aí Ok, isto não preciso Acho eu Acho eu, né? É muito louco mesmo Fogo, estou sobrevivido estas armas É sobrevivido térmico Eu chamo-te de pessoas que estão em uma casa Têm uma família grande Ok, isto Vou precisar Depois para tempo Pois Nem dá para ver quais os nomes de lá Das cidades Está tudo em branco Está tudo em branco E agora estou a passar aqui por Cidades Aqui por umas cidades Já Já estou quase aí Já estou quase aí Estás de lá, mas é que eu não vejo aqui Não consigo Não consigo O que é isto? Ok, estava a pensar que era uma torreta Oh, meu Deus Se está para que tu já veja aqui Só um louco Sim, uma semge Uma semge Uma semge Uma semge Uma semge Vai ser Ah, sim Vai ser uma p90 Está ali no bloco Não consigo Só um louco Não consigo No consigo Não consigo Então, uma semge Não consigo Olha, veio-me A minha Mas o meu que é Não é isso Sabes o que é que veio? Mas só quer ser ansiada O que? Sabes o que é que veio? Uma fatma Eu acho que vou buscar uma cadeira para não estar a olhar para cima Porque na live eu acho que fica mal, não sei Tenho um rifle de caço Eu acho que vou largar o leper, eu acho que não vou precisar Uma llama Já abri Olha, foi a primeira coisa que eu fiz, abriu-te uma llama Oh, está lá, está tudo bem, eu não sabia o que era Está tudo em cima de tudo, eu não sabia o que era Só me movem, porque eu tenho um leper Porque eu tenho um leper Porque eu tenho um leper Ok, eu acho que já estou, bom, mais ou menos Eu não sabia, porque eu tenho um leper Você já está entendendo? Eu devia ir para ti a luta Mas por aqui, não estou, estou a passar por fontes albadas Ok, até que não estás muito longe Não é preciso, eu não vou passar por fontes albadas Estou a passar por caracteres Estou a construir para caracassas Estou a voar Estou a construir para caracassas Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu. Se eu, se eu. Se eu. Onde você não passou o meu neto? Aqui, na minha boca. Onde? Olha, eu fiz um unboxing. Eu fiz um unboxing. Na live. Fiz. Para abrir... Para abrir uma coisa. Ah... Estava a abrir, acho que... O que é? Não tem no vento. Olha, eu já tenho. Eu fiz um... Uma... Uma Sniper. Você tem uma Sniper? Eu não sei Sniper. Sniper pesada armada. Pois, eu já tenho mais. Ah, eu já vi este aqui, amigo. Pois. É por isso que já estás com... Hehehehe. Olha, eu já estou indo agora. Ah, eu não sei porquê. Só agora? Só? Só? Oh, tu estás aí? Olá, Canuca. Tudo bem? Tudo bem? Calma. Eu sei. Só estou a partir uma deira aqui. Um codo. Só precisava dar duas bicaretadas. Pronto. Vamos. Três, dois, um. Tomei. Eita perra! Não, só que ele está com nada. Tomei. Tomei. Mas também... Se não tomasse, ia morrer na mesma. Estava um doido. Não é para solute! Pois larguei. E fiquei desesperado. Isto não... Isto não... Gravou. Está bem. Vamos jogar assim, que é mais justo. E não contou aquilo para mim, sabias? Eu sei. Agora nunca conta. Não sabia? Não sabia que nunca contava agora. Conta com a cabeça. Uma. Conta com a cabeça. Uma. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Uma. Não morro para o seu depois de morrer. Eu sei. Eu não morri. E nem tomaste tetano. Ah, não! O fogo do sopa caída. Se eu cair, eu morro. Não! Eu tenho que usar o paraquedas e não morres. Como é que vai estar? Tem que usar o inimigo. Vai! Vai! Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Estou morrendo. Está aqui o teu luto. Deixa eu ver se caiu alguma coisa. Não. Eu vou buscar uma cadeira. Está aqui o meu cão. Andar de um lado para o outro. Com a cabela. A tirar-lhe o rabo. Está aqui. Espera aí. Ah, ah. Eu fui buscar uma cadeira. Estou nem aí. Mas há um problema. Eu tenho uma. Eu tenho uma mesa à frente da cadeira. Pronto. E agora fiquei mais. Como é que está na cadeira? Em cima da mesa. Nossa. Ainda ficou pior. Ainda ficou pior com a cadeira. Por aí. Eu vou ajeitar esta porra. O que tu faz? O que é? Mais. Mais. Já estou. Como que você acha? Eu gostava de saber. Oh não. Aqui não era que veio um de vida. Eu já. Já morreu duas vezes. Pronto. O arraste ficou lá e grande. E já morreu. Começamos já. Que vergonha. Nunca falho de outra. Mas não. Se terminar tu estás em cima de mim. Não, eu tenho mais de ti agora. Estou em casa em cima. Agora? Agora é grande. E mata-me. Agora. Espera aí. É grande. Descobar ainda. Espera aí. Estou a tentar fazer alguma coisa aqui. Descobre. Está luto e luto. Ah, ali é uma forma de dizer onde é que está o luto. Ali, mas... Está tudo na garagem. Agora tem de ficar onde tu morres. Ou eu. Tem de ficar lá. Para o pessoal saber. Ai, foco. Olha aqui eu. Eu não estou... Eu não estou a conseguir nada. Não estou a conseguir fazer nada que eu quero fazer. Complicou a tua vida das lives, não? Asiego. Já. Porque a camera. Ou fica... Eu olhar para cima. Ou a camera olha para cima. Olha. Fica mesmo aqui, olha. Fale, olha. Fica... Fica ali. Vamos saber. Fiquei ao lado do Azevinho, levas um beijinho na cara e já está. Pronto, onde é que está a porra? Ok, está na garagem. Está ali. Está nada. Onde é que está? Oi? Ah, está ali. Na garagem. Olá Lutinho. Zé. Olha, o pai da tal foi a tua casa mesmo? Entrou? Não. A mim não. Deixou as pernas à porta. Ele ligou ao meu abô. Vá, já estou. Ok, bora. Estou indo ao meu abô. Tu sabes onde é que eu estou por acaso? Não, eu não vou para a camper. Pois eu não estou a dar a camper. Estou a tentar... Ai, espera aí. Como é que estás, Emmanuel? Eu não estou a dar a camper, mas estou a tentar... Ai, porra. Deconstrução. E onde é que tu estás, o Zé Manel? O meu avô chama-se Zé Manel e a minha avó tenta falar um bocado à pressa e diz... Zé Manel. Zé Manel. Olha. O meu gajo. O tamanho. O tamanho. Aqui. Eu sou o que quer amor para a vida toda. Calma, calma. O que era? Eu sei. Finalmente. Pois. E tudo igual... Dane de balas. E A, CMG. Finalmente. Gostaste? Só foi 20 de vida, mas pronto. 20? Não, não posso. Não, não posso. Não, não posso. Não, não posso. O que foi? Quanto de vida? Estou a 50 e 2. Mas eu já tinha tomado... Olha, as minhas bols de Sniper. Eu já tinha tomado. Tu é 10. Tal e mais tudo. Está aqui, correto. Então deixa eu ir. Aqui, onde? Ah, está aqui. Ah, agora eu entendi. Ah, comece. Ah, nossa, eu não estou a perceber nada do que estou a fazer. Não! 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 Comprei muito. Você não joga Fortnite, é? Olha, joga Fortnite desde... Jogas Fortnite da... Jogas Fortnite da... Ah, ok. Eu comprei. O que é? O que é isso? O que é isso? Isto é legal. Não, tipo, foi na semana 17 quando ele saiu para a PS4, fui à Play Store e dizia, acabaram de sair. E eu, o que é isso? E comprei e depois estive, tipo, isto é legal. Estive a jogar e achei que era isso e... Não tomamos aqui? Ele disse ao rato, depois o rato disse ao rato e ficava assim. Olha, espera aí, eu já volto. E depois não sabíamos que os jogadores levavam. Nós descobrimos. Olha, espera aí, eu já volto. Já volto aqui. Quer dizer, eu quero. Olá. 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 Agora tenho um M6 e ela tem um rei que eu me acredito na gaveta e ela, se quiser, pode ir dizer que eu vou ficar com ele. Por agora tenho que casmar-te, mas eu também tenho um igual a esse. Cala a câmera. Cala a câmera. Cala a câmera. Cala a câmera. Mal. Casas de 30, me Meltem. Oh, caraças. Foi sem querer. Tu estáves-me amatado de sniper. Foi sem querer. Oh, Rafa, foi sem querer, juro-te. Está bem. Espera aí. Tem aqui a tua luta, ver quais. Olha, vamos esconder aqui. É da mesma maneira que não me vês. Oh, sério. Mas tu estás em direita, posso vir aqui e ver. O Rafa diz que é ele que está a ver, agora já não está ninguém a ver. Olha, e eu dou-te uma má notícia. O que? A câmera não está a aparecer. Ah, está. Está ali no cantinho mais velho. É como o Caldas, o Caldas também é assim. Mas está bem pequeno, teu. O Caldas é a janela. Espera aí, eu depois me cheguei nas transmissões. Finanças de transmissão. Ok, para aí. Video de câmera, tamanho. Médio. Assim. Assim já está bom. Grande. Pronto, olha. Grande também não tem, não pode ser. E panorâmico, deixa eu ver se fica bem. Panorâmico não dá. Médio. Ok. Já está bom, assim não está. Tá. Já volto. Já vai um pouco, deixa eu ver se sentir. O velho, o velho, o velho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Oi Nossa, que carulho Ok Deixe-nos Se calhar morrer lá em cima Não está aqui Não é mesmo que eu morrer daqui Não é mesmo que eu morrer daqui Olha aí, precisias, que há com serviço Não está? Como eu iria? Eu? E aí, putz. Oi? Onde estás? Onde está? Onde está? Onde está? Não ouviste? Ela? Não sei, não vi. Esse está na minha altura, calma Não sei deste jogo Não já saiu, não é? Não ainda está aqui Aconteceu Posso sumir no medir Ninguém mais estava no reino Estranho Natal 11h20 Ninguém estava no reino O veitinho ainda está no jogo Só que eu não falo Ok Estranho 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 Eu não sei se o apoiador disto vai fazer de alguma vez mas eu espero que sim Será que agora sim a cadeira fica bem? Eu não sei se o apoiador disto vai fazer de alguma vez. Ok, eu acho que fica melhor. Vamos fazer assim, erros técnicos. Para ter erros técnicos. Não dá, não dá sim. Não dá pra gravar lives assim. Ok. Eu não sei se o apoiador disto vai fazer de alguma vez. Eu vou gravar lives. Eu vou gravar lives. Eu não sei se o apoiador disto vai fazer de alguma vez. Eu não sei se o apoiador disto vai fazer de alguma vez. Eu não sei se o apoiador disto vai fazer de alguma vez.